né fos o melhor celular custo-benefício do mercado mais informações na descrição fala galera aqui quem fala mano bacon's craft é aqui sempre treinando mais um vídeo no canal pra vocês galera diretamente aqui na nossa série skybroxon tá comigo aqui ser back lock aí cara beleza e aí galera que você tá com o treino e cara destruindo aqui o construção que a gente fez que não tem mais importância na vida tá ligado galera sabe o que é essa galera você não sabe você não tá vendo os vídeos galera tá o seguinte vai assistir os vídeos lá que esse daqui vai deixar de existir você não vai nem saber o que é isso aqui cara se você não vê o vídeo você não vai saber se vai quebrar isso daí porque não tem mais utilidade fazendo tirando as águas para quebrar a tá tá ok cara ok ok mas depois eu não vou quebrar esse aqui agora não tá ligado é o tamanho desse daqui cara eu vou quebrando devagarzinho quando você vai introduzindo aí depois a gente quebra ok cara introduzindo o que cara o vídeo mas o que que eu vou introduzir no meu vídeo e que a gente vai fazer hoje e que a gente vai fazer hoje cara eu tenho entender tem tem quantas opções a gente tem que achar as novas ilhas tem que achar duas ilhas a hora a gente tem que transportar a farm lá de mob pro centro eu não sei exatamente isso a gente tem que mover esse bagulho de cogumelo pro canto lá que tá no meio tá atrapalhando esses negócio de mover acho que não precisa a gente já fez vídeo de construção então acho que mover tem que ser off também a gente tem que achar as duas ilhas e começar a fazer as farms aí mano pegar matar esqueleto aí fazer os objetivos da série ok cara já estou indo em busca de uma nova ilha cara beleza então você vai tá eu vou eu já tô na metade mais da metade aqui eu vou te encontrar no meio aí acho que vou terminar aqui você não vai nem ter encontrado a ilha ainda que beleza em cara muito obrigado pela parte que me toca cara vamos eu já tô terminando falta tipo dois eu já estou vendo a ilha cara só teorista tava errada você vê uma vê uma coisa agora é outra né silêncio beco é porque eu tô concentrado cara tô concentrado se não se não vou morrer aqui cara eu já vou chegar empurrando logo em mano que miséria de empurrar no que rapaz nossa senhora é tá mano essa aqui não tava na direção exata não cara tá sim tava não a diagonal não vai dar boa não tive que improvisar um caminho aqui acho que agora vai não mano tava na posição certa cara tava não cara tava cara não interessa agora já não tá mais então ok não volta a fazer o carro normal cara olha lá pra onde está a ilha cara tá certo bem não tá certo mano tá certo bem não tá mano olha lá mano caraca mano que apostar quanto falando que não tá porque cara tá acabando meus blocos eu te dou mais tem problema não 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 eu te dou mais tem certeza disso tem nossa mano se não chega não acabam meus blocos cara o que você tá reforma fazendo aí cara a cagada que tu fez e que eu fiz cara eu vou continuar pra tu aqui é que eu continuo pra tu continua aí cara já me deu dor no braço de cara aquilo ali é pântano parece não é sai é taiga 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 é isso mesmo falana não é a savana não é a savana não é a savana não é a savana eu não lembro o que é a savana mano mas é taiga savana é aquela do pixel mom cara não velho savana é taiga mano o nome daquela ilha taiga só que eu não tô lembrando o que é savana mano Savana é daquela cor ali, velho Exatamente daquela cor Com aquelas árvores É, pô Só que eu não sei se existe savana no Minecraft normal Existe, pô Os biomas do Pixelmon Não foram alterados Não é nenhum alterado, não Cara, aquilo ali é savana, cara Tá, pô, vamos ver, então Ó, a gente já tá na porta Do bloco centralizado aqui, que eu já ajeitei Já, que eu dei que fez cagada pro lado E da savana no Tiger Fiz cagada não, cara Tava te testando Deixa eu coçar minha orelha que tá coçando Beleza, vambora Coçar sua orelha que tá coçando É, porque eu acabei de tomar banho aí, tipo, eu não sequei direito a orelha Aí ficou as gotinhas escorrendo, tá ligado Tô ligado, cara Aí faz cosquinha É Tá chegando, acabou os blocos Acabou Peraí, deixa eu pegar mais aqui Ok, cara, eu já te mandei pra lá Eu sei Eu percebi isso Traz meu bloco aí, cara Aí, opa 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 Cara, querendo que eu coloque gravel e caia junto com gravel, galera Agora, imagina, mano Ia ser muito engraçado ver Que você tinha que ter feito Tinha que ter feito Tá louco, tio Ai, mano Agora dessa gravel aí, mano A gente pode pegar uma coisa útil Se a gente conseguir outra galinha daqui, ó E reproduzir A gente consegue fazer flecha Ah, não, mexe Farm de flecha a gente tem infinita É só deixar parado ali Não, mas... Pode subir Ah, ah Aí, cara Beleza Aí, lá depois da ilha A gente continua aqui, ó Mano, sobe aqui E vê que ilha que é essa aqui, cara Vê que bioma que é esse aqui, cara Esse é porque o cara manja de Minecraft Sabe aqui, cara O Tiger, qual que é, véi? Esse é porque o cara manja de Minecraft, galera Calma aí Deixa eu fazer um bagulho aqui Pera aí Antes de tu quebrar os bagulhos aí O que eu vou quebrar aqui? A árvore? A árvore e as gramas, mano Fazer aquele esquema que a gente fez nas outras ilhas lá Pera aí Vou fazer aquele bagulho aqui do lado aqui Embaixo aqui Ok, jovem Jovem ainda Jovem ainda Você sempre será Sempre será Sempre será No coração No coração Caraca, você nunca viu o Chaves, não, cara? Oh Meu Deus O cara não conhece a música do Chaves, mano Meu irmão Chaves é vida, cara Ai Meu Deus Caiu Tá bem que tem esse bagulho pra te salvar, mano Tá bem, cara Não aconteceu nada Mesmo agora Agora a gente quebra Não Perdi uma terra Mesma Agora Então, tinha que passar pra baixo, né? Não, não quebra não, velho Deixa eu passar pra baixo primeiro Ó, ó Quase que perde, ó Olha quem spawnou ali O nosso amigo Opa, alguma coisa quebrou aí, cara O que que quebrou aí? Sua Nossa amiga Nossa amiga arqueira Ei, não vai passar não, cara? Por que que tá demorando hoje? E aí? Bora Já foi? Por que que não foi ainda? Alacazã Aba de sésamo Nossa taiga Ô, taiga, né? O cara me confundiu, viu? Vocês vão me falar um negócio Nossa savana Savana Sarava Sarava Não tô gostando disso Nasci Nasci Pode ir lá, vem com o mano Da onde? Procurar outra ilha Já que eu fico aqui um pouquinho Mas eu vou procurar outra ilha, cara Não vai dar pra voltar aqui não, cara Toma Quem mandou mexer comigo, tio? Ai Tô arrumado Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Aconteceu nada Caraca, mais pedra, mano Quantos pecos de pedra que eu vou ter? Nossa senhora, fiz bagunça 15 milhões Caraca, becumas nasce Eu tô ligado Pra qual direção que é? Pro lado da colheita ali É Talvez vai na diagonal certa, hein, velho Porque tava certo o bagulho Você errou Você eluqueou Eu lá sei como é que é a diagonal certa aqui, cara É só você continuar reto Não faz gambiarra Não faz gambiarra Eu não faço gambiarra, cara O que você tá falando aí? Demônio Mano, não nasceu até agora, beco Tô ligado Tô ligado Ah, já sei porquê Agora vai nascer Vai, vai sim Eu tava de noite De noite não nasce grama Tava de dia Já tô vendo, cara Aquela ali sim é de taiga, cara Aí nasceu uma aqui Aquele ali sim é de taiga, cara Você não sabe de nada Parece que falta nascer pra debaixo Que eu saio daqui Ok, jovem Caraca, que negócio chato, hein Podia ter uma magia de Alakazã e se construir uma ponte de lá até Terabyte, não? É, só você pegar o ovo lá do Battleground lá do Hypixel E tacar no chão aí E construir a ponte instantânea Qual o ovo do ovo? Aquele Battleground lá do Hypixel Aquele minigame Ah Tem um ovo lá, tá ligado? Você tacou o ovo do outro lado aqui Criou uma ponte De onde você tá Pra onde você tacou o ovo Ah é? Sabia não Nunca jogou o Battleground lá? Joguei duas partidas só Ah, eu tô ligado Tô ligado Lembra aí agora Ah, aí, viu? Tô chegando já, cara Caraca, moleque Não cresce essa porcaria de grama Pois é, eu já tô chegando na próxima ilha Duvido Demorou pra cacete pra chegar aqui Vai chegar na outra agora? Não é Tá maluco Você tá com a impressão de que tá chegando Mas tá longe pra cacete ainda Coitado Hum Velho, só preciso que uma grama desça, velho Ih, ferrou Fui olhar pra trás e me perdi aqui Meu Deus Me perdi de como é que a ponte tava sendo feita Ah lá, o cara me bugou mais ainda agora Isso daí não é taiga não, velho Isso daí é roofed forest Aí, olha lá, o cara tá teimando comigo de novo, cara É roofed forest Parece Confia Confia E a taiga? A gente já passou por taiga? Já Então por que você tá me confundindo com taiga então, cara? Eu não sei Qual que é o seu problema? Mano, se não tem taiga aqui Pra gente descobrir Porque a gente já passou Agora eu não sei qual que é Entendeu? Eu não sei qual que é Caraca, eu tô ficando tonto, velho Mas eu engatei uma marcha boa aqui, velho Beleza Passa a segunda aí Tá indo no mord-hadi Tá chegando, tá chegando Ai meu Deus do céu Acabou meus blocos, cara Acabou meus blocos, cara Terminei Que que é isso? Que que eu falo aqui? Ah, e exploramos todas as ilhas Ah, tá Ah, e você também olha mostrando tudo Pois é, velho Que isso, rapaz Por que você tá botando esses blocos no meio? Que eu não tô te entendendo, cara Blocos no meio Esses blocos aqui, cara E aí foi porque eu errei Duas vezes, seguidas, exatas? É, é Você pode quebrar com a sua picareta porra que eu não tenho? Eu não Você vai quebrar com a sua picareta porque eu sei que fez a merda Eu não tenho? Pois é Ah, mano, eu já quebrei um com a mão, mano Tinha outro lá que eu quebrei com a mão, mano Eu não quero quebrar com a mão de novo, velho O Fed Forest O que que você tá fazendo, cara? Foi o mesmo esquema que eu fiz em todas as outras ilhas dele Mas por que que você tá começando quebrando Em vez de começar com a plataforma embaixo? Pode começar com a plataforma embaixo Eu não tenho mais bloco, cara Qual a parte de eu não tenho mais bloco que você não entendeu ainda, cara? Ah, então... Oh Tá muito equivocado hoje de manhã, hein Calma Agora a gente já pode quebrar a árvore aí, tranquilão Minha... Mas meu machado vai quebrar, velho Essa árvore é gigantesca Não, na verdade eu não vou quebrar isso aqui, não Deixa ela aí Bom, galera, é o seguinte A gente já terminou de explorar todas as ilhas A gente vai continuar isso aqui no canal do Backstlock Já passou pra baixo Não quebra ainda, não, cara Pera aí Mas deixa aí Deixa o seu like se não for Se inscreveu, se inscreveu, galerinha Valeu, valeu, é nóis Deixa o like Fui